Se você tem dívida em atraso com a Caixa Econômica Federal, assista esse vídeo porque eu vou contar para você quais são as opções que a Caixa disponibiliza para o seu contrato. Se inscreva no nosso canal e fique por dentro de todas as novidades do universo financeiro e tire suas dúvidas sobre produtos e serviços que são oferecidos pelos bancos. Ah, deixa o seu like aqui embaixo porque ele é muito importante para o nosso canal. A Caixa Econômica Federal disponibiliza alguns canais de atendimento para que você possa ter acesso ao contrato da sua dívida, entender como renegociá-la e, se for o caso, imprimir segunda via de boletos para fazer o pagamento. Já ouviu falar do onde negociar? Bom, esse é um canal virtual, ou seja, que você consegue acessar online para ter acesso à situação da sua dívida com a Caixa Econômica Federal, seja ela por empréstimo, financiamento, cartão de crédito. Nesse site, e eu vou deixar o link na descrição, você vai conseguir, colocando o seu CPF, visualizar todas as condições disponíveis para o seu contrato e você pode fazer o pagamento da dívida à vista ou até em 96 vezes, de acordo com aquilo que a Caixa disponibiliza para você. Como funciona? Para ter acesso às informações de uma dívida em aberto com a Caixa, de forma online, é só você acessar o site de Como Negociar, eu vou deixar na descrição, como eu falei. Em seguida, vai ser necessário o preenchimento de alguns dados, como o CPF. Se depois desse preenchimento aparecer um número de telefone que não é o seu, atual, é necessário o comparecimento a uma agência, a sua agência de relacionamento e você deve ter isso na descrição do contrato que você tem, seja financiamento, empréstimo ou cartão. Vá até lá e faça a atualização dos seus dados. Por isso, é sempre importante que a gente mantenha os nossos dados cadastrais sempre atualizados. Considerando que os seus dados já estejam atualizados junto à Caixa Econômica Federal, é só você seguir os passos e passar as informações necessárias para ter acesso ao seu contrato e as condições que a Caixa disponibiliza para o seu caso. Mas é importante a gente lembrar que existem condições para que esse tipo de renegociação online aconteça. Essas condições são que você tenha uma entrada de no mínimo 10% do valor da dívida real e que o restante que vai ser parcelado, se você desejar, não ultrapasse o valor de R$ 49 mil sem garantia real. Se você se enquadra nas condições necessárias, é só escolher a data de pagamento para que o boleto referente à entrada seja gerado. Isso vai acontecer na hora. E os demais boletos, como as parcelas que vão ser determinadas por você, na sua escolha, vão ser enviados para o endereço que estiver cadastrado lá na Caixa Econômica Federal. Então, confirme para ver se ele também está atualizado. Dívida renegociada, agora é só cumprir com os pagamentos nas datas corretas que você mesmo escolheu e a partir do pagamento da entrada em até 5 dias úteis, se você tiver com o nome sujo, com restrição, essa negativação é retirada. Mas, para que ela mantenha-se afastada de você, é necessário que os outros pagamentos também sejam feitos até a data de vencimento. Bom, eu vejo vocês nos próximos vídeos para continuar Descomplicando os Bancos. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.